A CIDADE NO BRASIL E de que precisa? Bom, talvez uma calça comprida, uma blusa e um vestido. Roupa íntima e dinheiro para me ajudar. Durante o tempo que eu vou ficar aqui ou se eu for sair... Você não sairá daqui até que eu mande. Não vai fazer isso agora, vai? Não. Gabriela. Davi. Não pergunta nada agora, não. Não pergunta nada. Olha, me faz esse último favor e pode ir. Nos despediremos até que a gente volte a se ver. Eu não vou comprometer você. Esqueceu de uma coisa. O quê? Está esquecendo do que sinto por você. Está esquecendo que o que acontecer com você acontecerá comigo. E que eu não estou aqui com você por lealdade. Não porque seja lógico. Ao contrário, é um absurdo. Mas porque eu te amo. Eu não estou me aproveitando disso. Sou seu. Todo seu. Você me tem. Seja o que for. Aconteça o que acontecer. Gabriela, você não está me entregando sua vida. Sou eu que estou me entregando. E então, o que houve? Conseguiu se mudar? Não, não, ainda não. À noite, Tito Clemente, meu filho. Eu conheci uma pessoa simplesmente extraordinária. Naquele bar que você me deixou, você se lembra? O que eu poderia chamar de uma mulher maravilhosa, filho. Uma mulher fabulosa. Fabulosa. Olha, pai, o senhor não pode mais com essas coisas. Como assim eu não posso mais com essas coisas? Claro que eu vou me dar bem com essas coisas. Bem, quem é? Bom, ela se chama... Não, não. É melhor eu não te dizer o nome, porque isso espanta a sorte. Um dia desse você a conhecerá. Mas o que é isso, pai? Eu nunca tinha te visto assim, desse jeito. Eu acho que chegou a hora de eu esfriar a cabeça. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você ainda pode ter irmãozinhos. Vários. Ah, papai, papai. A propósito. Você lembra que ontem, no apartamento, estivemos falando dessa... Gabriela Soares? É curioso. Esta manhã, eu soube pela... Pela Amélia, empregada, que uma detenta fugiu do presídio. Foi ela? Não. Mas é claro que não. Não poderia ser ela. Que bonito. Como é bonito que você goste de mim. Que presente mais bonito. Mas eu estou muito mal para ter esse amor. Sou o seu. Aconteça o que acontecer. É uma só vida. A tua e a minha. É como... É como um pacto. Eu quero que você seja a mesma mulher que eu conheci. Essa mulher bonita por dentro e por fora. Então, nós vamos sair daqui. Vamos cuidar da nossa vida. Você. Seu filho. E eu. Negativo, comissário. Como se eu esperasse encontrá-la aqui. O senhor está mentindo, delegado. O senhor está mentindo. Quer prejudicar a minha filha. Gabriela, não pode ter feito isso. Fugir daquele lugar é impossível. Chega. Acabou a farsa. Não está. Muito bem. Mas eu tenho certeza de que vocês sabem onde ela está. E vocês vão me fazer o favor. As três vão se apresentar no meu gabinete. A senhora sabe o caminho. E ela sabe onde é porque tem experiência. Sim. E com a senhora eu vou falar com franqueza, dona Lúcia. A senhora é a mãe dessa mulher. E eu entendo que não vai dizer nada. E também não vou obrigá-la a me dizer onde está. Mas se ela se comunicar com a senhora, se ela mandar um bilhetinho ou então telefonar. E a senhora, como mãe, quiser fazer alguma coisa pela sua filha, diga a ela que se entregue. Que preste contas. É verdade. O que fez é muito grave. Isso aumenta a pena dela em três ou quatro anos. Mas se continuar fugindo, será pior. Porque sua vida está em perigo. Alô, quem é? Alô? Bom dia. Quem é? Quem era, Tito? Eu não sei. Alguém que era muito educado, me deu bom dia e nada mais. Talvez fosse a minha secretária ligando lá da ilha. Eu disse que ela ligasse exatamente a esta hora. O que aconteceu? Desligou? Sim. Ah, mamãe. Onde pode estar a Gabriela? Calhe-se. Porque eu não quero que o Diogo saiba. Eu não sei o que fazer, entende? Eu não sei o que fazer. Não pode continuar passando as noites assim, Carmen. Mas o que eu faço para dormir? Eu nem sei se minha filha veio ontem à noite. Tá bom. Então você compra uma passagem para Los Angeles agora e viaja com ela. Mas o que eu vou inventar, Amália? É lógico que ela queira ficar nesse país por um mês, não sei. Tem muito tempo que não vem aqui. É lógico que sinta curiosidade, é natural. Perfeito. Então você leva ela para o interior, organiza um passeio turístico pela praia, pela floresta, sei lá. Ah, meu Deus, Amália, você não compreende que é minha filha que quer estar comigo. Eu conheço a Elsa, conheço minha filha. Ela quer estar comigo, onde eu moro, onde eu trabalho. Então você diz que você tem que ir para os Estados Unidos para fazer um tratamento, um negócio, sei lá. Que bom, que é maravilhoso que ela esteja aqui, que passe três dias e depois vai embora. Mas como eu podia saber que isso ia acontecer comigo? Eu devia ter previsto isso. Eu passei todo o tempo escondendo minha vida da minha filha, entende? Ela tem um conceito de mim como sendo uma mulher diferente. Não sei, uma mulher assim, incorreta, uma mãe, inatacável. E eu não sou isso. Você sabe que não, que meu refúgio era ir para lá e passar um mês com ela e... e voltar e esquecer um pouco a minha vida, esquecer o que eu fui quando era jovem. Homens, amantes, negócios, seis meses presa por aquele maldito cheque. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Isso é o que eu sou. Isso é a minha cara. Isso é o que ela vai saber agora, quando chegar aqui e souber da minha vida. Será que está lá fora? Tem dez homens e duas patrulhas. Ótimo. É isso? Ou está grande? Tá, mas isso não tem importância. Com o tesouro, agulha e linha não tem problema. Toma. É o dinheiro. Isso é um empréstimo. A você, eu não empresto nada. A quem eu amo, eu não empresto nada. Eu não cobro de quem eu amo. Agora me escute bem. Eu vou até a delegacia. Verei o que fazer. Vou tentar fazer o melhor possível. Mas daqui você não sai, Gabriela. Isso nós vamos discutir depois. Eu direi na recepção que você se sente mal, que está doente, com dor de cabeça e que não pode sair daqui. Eu pedirei que tragam comida. Mas, por favor, não saia daqui. Eu tenho que ligar para minha mãe. Ela deve estar muito mal. Não se preocupe. Eu cuidarei disso. Eu tentarei falar com ela. Enfim, eu verei o que resolvo. Mas pense, por favor, que neste momento devem estar te procurando mais de 500 homens. Com ordens para prendê-la. Com ordens para capturar você de qualquer jeito. Viva ou morta. Como for. Davi, eu sei o que eu vou fazer. E o que eu vou fazer não tem nada a ver com você. Esse é meu desejo, minha responsabilidade, minha crença. Eu sei o que eu vou fazer. Sabe quem fugiu da prisão? Ela. Gabriela Soares. Diogo. Diogo. Diogo, meu filho. Saber que posso ver você. Saber que posso abraçar você. E em beijar. Por que eu sei de você, Gabriela Soares? Por que eu sabia o que você iria fazer? Onde estará agora? Onde estará agora? Por que você iria fazer? Eu sei que é tarde demais, Laura, mas... É que chegaram os caras do telefone. Deixa ele entrar. Braulio vem apanhá-lo a meio-dia. Você sabe que o horário de entrada é oito horas. Por favor, Laura. Tá bom. Eu vou falar com a professora. Eu volto logo. Júlia. Fala, meu amor. Por que está tão estranha, tia? Bem, meu querido, nem todos os dias são iguais. Júlia. O que é? Não aconteceu nada com a minha mãe. Não, coração. Sua mãe está bem. Todas estão bem. Agora Braulio virá, vai te procurar no meio-dia, vão comer, vão passear. Você vai ver como vão se divertir muito. Um beijinho na sua tia. Diogo, vem. Vem, vem. A sua professora está esperando. Um beijo. Abenção, tia. Comparte-se bem. Deus te abençoe. Tchau, meu amor. Sr. Clemente. O que há, Geraldo? O senhor sabe que entre nós dois... São poucas palavras. Mas o senhor já sabe de Gabriela Soares? Já. Me perdoe pelo abuso. O que o senhor pretende fazer sobre isso? Isso é um problema da polícia, Geraldo. Posso dizer uma coisa? O quê? Tenha cuidado, Sr. Clemente. Muito cuidado. Gabriela Soares fugiu da prisão. E não sabemos onde está. Mas nós já tomamos todas as medidas pertinentes. Há uma equipe atrás dela. Davi, quando foi a última vez que você a viu? O que falou com ela? Há dois ou três dias. E o que aconteceu? Bem, fui. Falei com ela. Visitei. Foi... Foi normal. Agora é uma fugitiva, Davi. Que piada. Sabe o que isso significa? O que significa para a ficha dela, esta fuga? Sim. Terá uma pena maior. E até a ficha dela. E desculpa. E desculpa. E desculpa. E desculpa. E desculpa. E desculpa. Amém. Gabriela. O que disse Aníbal? Gabriela. Quem é Gabriela? Gabriela. Boa tarde, senhora. Tito, meu amor, esse senhor quer falar com você. Ele é da polícia. Ae! 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 Enfim! Boa! Ae! Vai! Agora eu quero ver. Isso. Vai conseguir. Corre. Vou beber água. Tá bom. Eu sou o advogado da senhorita Gabriela Soares. Sim, doutor Braulio, eu lembro do senhor. Olha, dona Carmen, eu estou interessado em vê-la. A senhora sabe falar um momento com a senhora, seria possível? Ah, bem, 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 sim, sim. Me dê o seu endereço, por favor. Sim, sim. Pode dizer, pode dizer. Você é o Tiogo? Sou. Quem foi que te disse? Foi aquela senhora que está no pátio. Ah, sei. A dona Maria. Ela é minha amiga. Você é a nova professora? Não. Bom, tchau. Diogo. O que? Eu posso falar com você um pouquinho? Sobre o que? Sobre você. Posso. Quem é você? Eu sou... Eu sou uma amiguinha sua. Eu não te conheço. Mas eu conheço você. Então eu acho que esqueci. Por que eu não conheço você? O que acontece... É que... Você era muito pequenininho quando eu conheci você. Na casa da tia? Quem é a tia? É minha avó. Sua avó. Ah, é muito bonita essa corrente que está usando. Eu posso ver a medalha? Não. Eu não vou mostrar. Por quê? Porque não é pra mostrar. Tchau. Diogo. Você vai estar com a sua avó logo? A tia? Vou mais tarde. Primeiro o Brawley vem me buscar. Depois é que eu vou pra casa. Eu posso pedir uma coisa? O quê? Diogo. Vamos logo. É um prazer cumprimentá-lo, Sr. Clemente. Como vai? Bem, delegado. E como vai essa família? Muito bem. Bom, se me permite, eu vim falar com o senhor sobre uma coisa importante. É, pois não. Pode falar, delegado. Sim, mas eu preferia que essa conversa fosse, com perdão, Assange. Você nos dá licença um momento, Eloy, por favor? Claro, com licença. Com licença. Fique, Leonora. O que ele tiver pra dizer pode ser muito bem escutado pela minha esposa. Sim, sim. Como o senhor quiser, Sr. Clemente. Bom, eu ouvi falar do que aconteceu com o Gabriela Soares. O que houve com ela? Ela fugiu à noite do presídio. Foi o que o Joaquim me disse. E é justamente dela que eu vim falar. O que eu vim dizer é muito delicado, Sr. Clemente. E, acima de tudo, muito perigoso. Já vai? Vou. Ele já veio me buscar. Eu posso pedir uma coisa? O quê? Olha, meu amor. Quando estiver... Quando estiver... Quando estiver... Com a tia... Diga a ela que... Que... Mas em segredinho. Que ninguém escute. Em segredo? É, meu amor. É, em segredo. Você vai dizer... A ela que a menina... Que a menina está bem. E... E que manda um beijo assim. São duzentas fotos suas. Duzentas fotos. Isso é, durante todo esse tempo em que ela esteve presa... Ela esteve preocupada em recortar... Todas as fotos que saíam do senhor nos jornais, nas revistas. Tudo estava com ela. Compreende? Meu Deus. Então, isso nos faz pensar uma coisa. Que estes sete anos em que ela esteve lá... Ela pensava exclusivamente no senhor. É incrível. Você é parente dele? Eu sou amiga da família. Eu fui até a casa dele hoje de manhã e não estava. Eu moro no interior. Por isso, eu quis vir visitá-lo. Ele é um aluno brilhante, muito inteligente. Bom, apesar do problema que teve com a mãe. Ele pergunta pela mãe? Não, nunca. A verdade é que esse menino nunca teve uma vida muito fácil. É professora dele? Sou. Muito prazer. Sou Angélica Marques. Luzia Santos Vieira. Eu gostaria de falar com a senhora em outra oportunidade sobre o menino. Pois não. Quando a senhora quiser. Eu sempre estou aqui de manhã. Agora me desculpe. Crianças, vamos. Entende, isso é o que me preocupa realmente. Porque ela está obcecada. Ela vai se comunicar com o senhor. Entenda o problema. Agora, eu imagino que o senhor tenha guarda-costas, alguma proteção. E se tiver, eu gostaria de conversar com eles e deixá-los à par de tudo isso. O senhor tem? Sim, o meu marido tem guarda-costas. Ele tem proteção, não vai ser problema. Bom, isso me deixa mais tranquilo. O senhor percebe, senhor Clemente. Essa mulher está obcecada pelo senhor. E uma obsessão, senhor Clemente, pode chegar a ser muito perigosa. O delegado está disposto a encontrá-la de qualquer maneira. Bem, é o dever dele. Davi, eu sempre acabo te dando um conselho e dizendo sempre o mesmo. Tenha cuidado. O delegado está muito inquieto. E... Davi, você não sabe dela, não, sabe? O que é isso, pinguim? Parece até que está me interrogando. Não, não, eu já te disse que eu estou falando como amigo. Então? Eu sei o que ela significa para você. Justamente pelo que ela significa. Essa é a minha vida. E eu não quero falar na minha vida nesse momento. Bom, eu vou embora. O delegado quer que eu vá procurá-la em todos os hotéis. Nos hotéis? É, isso aí. Eu só espero que não seja eu quem vai encontrá-la. Bom, já vou indo. Tá bom, pinguim. E obrigado pelo suco, tá? Até logo. Tchau, senhorita. Como eu chego a você, Tito Clemente? Senhorita, qual o endereço, por favor? Oba. Oi. Não temos mais quartos, senhora. Isso é ótimo. Me dá o seu livro de registros. Vamos ver quem está hospedado. O que foi? Não olhe mais. Eu não devia ter permitido que você ficasse aqui com o delegado. Tito, é que eu tenho medo. Não é nada. São apenas fotos. Não é nada. Não, não são só fotos, Tito. É como uma maldição. Aqui tem ódio. E um ódio que nem você, nem eu podemos... Já chega, já chega, Leonor. Chega disso, chega! Não gosto de ver você assim. Eu não casei com você para ver você assim. Vamos embora. Vamos viajar por uns dias, meu amor. Eu tenho medo. Olha, se essa mulher fugiu, se guardou todas essas fotos durante anos, se essa história do altar é verdadeira, então... Tito, é melhor irmos embora. Não é nada, Eleonora. Não é nada. Ela fugiu. Vão encontrá-la outra vez. Prendê-la e ponto. Não é nada. De verdade, acredite. Tenha calma. Olha só, pode ficar com o troco. Ah, muito obrigado. O hotel fica ali mesmo, na esquina, tá? É, eu sei. Muito obrigada. Até logo. Até logo. Bom, já conhece a descrição da pessoa que procuramos. Qualquer coisa me liga. Sim, inspetor. Estamos às ordens. Isso. Mas já sabem, qualquer coisa me liga, tá? Sim, eu ligarei. A verdade é que é incrível. Estávamos falando dela na última vez que nos vimos aqui, no seu apartamento. Estávamos conversando sobre ela. Aconteceu. Por quê? Você esperava? Não, não esperava. Saber que estava na prisão era como... como o costume. Como se tivesse que ser assim. Mas duzentas fotografias suas. Recortadas dos jornais. Recortadas com perfeição. Como quem guarda uma coisa muito importante. Significa que não te esqueceu que você esteve presente dia após dia. A verdade é que dá calafreios, hein? Pai. O que devo fazer? Bom... Tome cuidado. Por quê? Foi uma hora ruim que você conheceu essa mulher. Entenda. São sete anos. Ela te enganou. Fez a pior sujeira que se pode fazer com uma pessoa. tentou fazer com que você se interessasse por ela. Se apaixonou. E depois tentou usar você. Ela e o piloto. Tentou usar você como fachada. E usar os... os contatos da empresa. E não foi só isso. Depois tentou gerar um filho seu, Tito. E se fosse verdade? O que foi que disse? Ah, esquece. Deixe. Não, não, não. Não de verdade. Em quem está pensando? Olha, eu nunca acreditei que fosse meu filho. Ela o registrou como pai desconhecido. Mas então... Por que guardava a minha fotografia? Que lembrança queria ter de mim? Tito, eu acho que você está desesperado para ter um filho. Só isso. Por isso se preocupa com esse assunto. Eu não sei se eu estou desesperado, papai. Eu não sei. Pode ter sido assim. Quando o delegado me disse o que tinha sido a sua vida na prisão... com a lembrança do que me contou Joaquim, do que contou a Leonora... agora deve ser uma... uma mulher destruída, envelhecida. Um... um farrapo humano, como Joaquim disse. Uma pessoa... cuja aparência dá pena. Mas alguém que... pode ser a mãe do meu único filho. Ah, Tito, por favor. Aqui, papai. Aqui neste apartamento estivemos conversando há alguns dias. e você me disse que eu não havia esquecido e neguei isso. É verdade. Por isso nós bebemos. Porque no fundo... você me disse uma grande verdade. A mesma verdade que Geraldo me disse hoje de manhã. Perdão. Eu tentei ligar ainda há pouco para cá. Mas e isso? Eu quero falar com a senhora amanhã antes do meio-dia. Mas não vão fazer nada com a minha filha, não é? Amanhã conversamos. Amanhã conversamos. Amanhã conversamos. Nelson Soares, o delegado está esperando. Calma, tudo bem. Quem é? Sou eu, Abra. Você saiu? Davi, a polícia estava lá embaixo. Eu vi. Era um amigo seu. Eu o reconheci. Era o pinguim. Estava lá embaixo. Vamos. Para onde? Nós vamos para a casa da minha mãe. Mas, Davi... Vamos logo. Ela não te conhece. Você não pode ficar aqui. Lá não vai te acontecer nada. Por isso, nós vamos para o interior agora. Posso ir embora? Sim, sim, sim. Pode ir, claro. Ô, Nelson. Escuta. Quando eu falei esta manhã com você, eu pensei que... que soubesse alguma coisa. Como você foi a última pessoa que a visitou, eu... eu pensei que... nós investigamos e estava tudo certo. Sim, sim. Acreditamos que você falou a verdade. Tudo bem. Você pode ir. Não temos mais nada para conversar. Ah, sim. Eu vou lhe pedir uma coisa, rapaz. Se decidir sair da cidade, apresente-se aqui primeiro. Está bem. Alcides. Sim, senhor. Sigam. Reforce a vigilância na casa dele, por favor. Já sabe. Tudo tem que continuar sendo feito como eu disse. Anda. Sim, senhor. Vem cá. Ah, tá. Tá. Calma, calma. O que é que você tem para me dizer? De manhã, uma senhora foi me ver. Ou melhor, era uma moça. Me pediu que eu te dissesse uma coisa em segredo. Quem era? Deixa eu ver. Eu esqueci como se chama. Deixa eu ver. Ângel. Não. Angélica. É. Mas eu esqueci o sobrenome. Marques. É, Marques. E me disse, sabe o que me disse? Me disse que a moça era a moça do vestido de noiva. E me mandou te dizer que a menina está bem. É. Não deu em nada, delegado. Desapareceu sem deixar vestígios. É. Ah, aqui está a lista das pessoas que a visitavam na prisão. Revisaram vários livros. Deixa eu ver. Davi. É impressionante a quantidade de vezes que foi visitar essa mulher. Sim, mas o delegado... Espere um momento. Eu não estou dizendo nada. Simplesmente isso me assusta, pinguim. Eu não acredito que o delegado Rangel quer acabar com uma carreira de dez anos. Carmen Monteiro. É uma ex-detenta. Esteve lá por um problema com cheques sem fundos há alguns anos. E era companheira de Gabriela Soares na cela. Pelo que me informou a nova diretora. A propósito, o delegado, a outra foi destituída. É. É, eu sei. Simplesmente. Olha, investigue bem tudo referente a esta mulher, Carmen Monteiro. Ela tem um bar. Ah, é? É. Está bem. Investigue onde mora e ponha vigilância 24 horas por dia. O que foi? O que é isso? Leia o cartão. para a malha com champanhe. Não é muito poético, convenhamos. Também não tem nenhuma pretensão que seja Pablo Neruda. Você quer dizer para mim até quando vai continuar com essa farsa? Não é farsa. Eu vou continuar e não é farsa. Vou continuar até o fim. Ela poderia segui-lo e tentar alguma coisa? Que faça o que quiser. Sr. Clemente, eu acho que o senhor não está dando a importância devida a este assunto. Isso é problema meu, Eloy, de ninguém mais. Desculpe por me meter num assunto que está proibido entre nós. Chega, Eloy. Olha, Sr. Clemente, se essa mulher souber que há sete anos, quase oito anos, se souber do que aconteceu quando o senhor mandou aqueles homens pegarem a malha e o piloto... Eloy, vamos falar claro. Vamos enfrentar tudo isso. tem coisas, tem coisas que queimam, que queimam aqui. Nesse dia, eu cometi um erro, um erro muito grave. Fiquei cego quando, fiquei cego quando vi as imagens que aquela câmera do avião tinha filmado. A malha me traindo com aquele crápula que era meu piloto e tomei uma decisão. Não, não. eu vou sozinha, olha, esquece que me conheceu, esquece quem sou eu, me esquece. Gabriela, eu já te disse, não tem como voltar atrás. Por favor, venha comigo para o interior, agora. Eu não posso. Entende, Davi, eu não posso. Eu falei com a minha mãe, eu vou te apresentar como se fosse minha namorada, você vai ficar vários dias lá, vai ficar protegida. É sua mãe, Davi, entenda, eu não posso, eu não posso fazer isso. mas você vai estar bem lá só por uns dias apenas, Gabriela, por favor, entenda, não tem outra solução, não tem outra saída. Vamos, Gabriela, vamos. Não, Davi, eu não vou, eu não vou seguir instruções, eu tenho os meus planos. Vamos, Gabriela. Eu a vi uma só vez. Uma única vez. E me marcou para toda a vida. Uma única vez e... ficou essa lembrança. eu lhe devo essa surra que a deixou à beira da morte. Mas ela me deve a traição, o engano, ter me marcado para sempre. Essa marca eu não sei tirar. é uma marca que atormenta. É uma... uma marca que atormenta a minha vida. Se alguma vez eu voltar a encontrá-la, Eloy, não tenha medo, porque eu não vou comprometer você. mas se eu chegar a encontrá-la, eu vou dizer na cara dela, de frente, fui eu. Fui eu que mandei você para aquele hospital. Devo isso a você. Mas o que você deve a mim? O que você me deve, Gabriela Soares? o que você vai... O que você vai...